E aí galera, beleza? Trazendo para o canal hoje um gameplay diferente, jogo indie, né? O jogo Simpsons After Fall, o jogo que foi lançado ontem e traz uma temática aí, jogos parecidos aí com alguns jogos indies que saíram, que deu um bombom aí nesse estilo de game, beleza? Vou mostrar as configurações gráficas para vocês aqui. Tá em 4K, fullscreen, deixei o V5 desativado e o caps FPS também para mostrar todos os FPS que o jogo roda. O jogo roda na API DirectX 11 e ali em cima está todas as informações do MS After Banner juntamente com o HW Info, beleza? Eu cortei as primeiras cenas que foram bem simples mesmo. Vamos ver para o gameplay, vamos ver como é que o jogo se porta, do que se trata. O jogo não tem legenda em português, apenas em inglês. O jogo foi feito por uma produtora francesa e tem algumas pessoas que gostam desse estilo de jogo, né? Então vamos para o gameplay e para manter o canal também atualizado, como sempre, os jogos mais atuais aí, mostrando o desempenho do jogo, né? Desculpa um pouco minha voz, minha garganta está muito inflamada, galera. E... Não estou muito legal para estar fazendo vídeo, né? Será que eu consigo pular daqui para lá? Ah, por baixo... O jogo tem uma trilha sonora bem bacana, lembra um pouco do jogo Unravel, né? Quem jogou Unravel aí sabe do que eu estou falando, né? Trilha sonora bem bonita. É bem artístico mesmo o jogo, como vocês podem ver. O jogo em 4K é muito bonito. E essa raposa aí, ela encontrou com um espírito, né? Uma luz que está dentro do corpo dela agora. Que é essa que faz esse brilho aqui, ó. Não tem nada. Então, como eu disse, no início do jogo, você começa jogando com uma luz, né? Eu acredito que seja o espírito, nas profundezas das águas. Que acaba se unindo a essa raposa, né? Basicamente, o início do jogo é esse. É um pouco demorado, resolvi cortar, para o gameplay não ficar tão extenso assim. Não apareceu inimigos ainda, esse tipo de coisa, no jogo. O jogo parece bem tranquilo mesmo, a jogabilidade é muito boa. Esse espírito vai me ajudando. Assim que eu aperto o botão, eu estou jogando o controle de Xbox 360 sem fio. E assim que a gente aperta o botão para esse espírito ser ativado, ele vai ajudando aí no caminho percorrido dentro do game. Ancestrais. Não dá nada. Você pode ver que vai ativando, né? A jogabilidade é bem tranquila, galera. Vai, caiu. Vai, caiu. Opa. O que tem aqui para cima? Essas luzes dos ancestrais, se eu não me engano, eu tenho que ir acendendo elas. Opa, eu entendi até agora, mais ou menos. O guardião gosta de dormir entre os totos. Segue-as, eles vão te levar ao seu lair. Segue-as, eu vou te levar ao seu lair. Isso. Essa luz. O áudio do jogo é muito bom, viu, galera? Não, o segura é muito alto. Ah, cai, vai, cai. Não tem nada aqui. Não tem absolutamente nada. Agora eu não vi nenhum desafio dentro do jogo, né, galera? Vocês podem ver. Só andando pra frente, nossa floresta aqui. Tudo bem tranquilo. Pode ser por cima. O grande urso. O artístico do jogo é bem bacana viu galera, é bem bonito mesmo os traços né. O artístico do jogo é bem bacana, é bem bacana, é bem bacana, é bem bacana. O artístico do jogo é bem bacana, é bem bacana, é bem bacana. O artístico do jogo é bem bacana. O artístico do jogo é bem bacana, é bem bacana, é bem bacana, é bem bacana. O artístico do jogo é bem bacana, é bem bacana, é bem bacana, é bem bacana, é bem bacana. Aí, eu tinha entendido de outra forma, eu tinha entendido que a bolha ia me jogar pra cima daquela boca lá e ia soprar né, mas não foi isso que aconteceu. Vamos jogar aqui pra ver se a gente encontrou mais algum desafio. Opa, ao contrário, apertei pra desenrolar, mas... Isso, enrola, é o pulo, é pra eu voltar ao normal. Acho que eu tô voltando a fase toda? Você realmente me ameaça. Você é mais rápido do que eu pensava. Só para mostrar que você não pode julgar um livro por sua cobertura. Eu acho que é a mesma coisa aqui. Opa! Opa! Joguei bem colorido né galera. Quase chegando no início da fase. Cheguei. Então galera, é um gameplay bem rápido, só para vocês conhecerem o jogo mesmo. Basicamente a história do que eu conheci do jogo foi essa. Ai, caí. Troca. Não tem problema não. Segue um caminho alternativo. Então basicamente o jogo que eu conheci foi isso, tá galera? Basicamente não... Não vi nada de puzzle, esse tipo de coisa. Até por ser um jogo indie, talvez o jogo que só passar mesmo essa cena gráfica e essa qualidade de imagem e essa direção artística também. Beleza? Vou deixar, vou ficando por aqui. Abração, deixe seus comentários no canal. Sugestões também. Abração, fui e até mais. Não vi nada a days. Não vi nada a days. Obrigado.